Os jogos no cenário do videogame estão sempre evoluindo. A cada dia que passa, coisas novas surgem nos games. Seja melhoria gráfica, novas ferramentas para o desenvolvimento de jogos, novas tecnologias, novas gerações e novas mecânicas. Só que, mesmo surgindo mecânicas de games todos os dias, tem algumas que surgiram praticamente junto com os games. Mecânicas que se tornam tão importantes, mas tão importantes, que estão presentes em praticamente todos os jogos do mundo. Essas mecânicas mudaram pra sempre a história dos games. Se tu quer saber quais são essas mecânicas, só segura aí que vamos conversar sobre isso. Mas é claro, deixa aquele seu like antes, se inscreve aqui no Nerd Games e bora ver. Nossa primeira mecânica é muito importante, tanto que tem jogos que foram desenvolvidos inteiramente por conta dela. Porém, a cada dia que passa, ela some um pouquinho mais dos games, que é o Quick Time Event, ou QTE. Essa mecânica começou a ficar mais criticada no mundo dos games. Quem não se lembra do Shadow of Mordor, usando essa mecânica justamente pro boss final? Claro que esse exemplo é um dos que mais enrentam a comunidade, já que todo mundo criticou essa luta. Mas antes de Geral criticar os Quick Time Events dessa época, Geral amava momentos como eles. Todo jogo que tinha essa mecânica transformava aquela cutscene em paradas mais interativas. E de certa forma, interessante. Principalmente pra quem não manjava de falar inglês. Pra essas pessoas, era só um filminho passando e elas não entendiam nada, né? Mas, os Quick Time Events mudavam um pouco essa percepção. O primeiro jogo que trouxe essa mecânica foi o Dragon's Lair, em 1983. Que parecia muito uma animação da Disney das antigas, e era um jogo cinematográfico, que os jogadores tinham que apertar os botões certos no momento exato pro personagem realizar alguma ação no jogo. Desde escolher qual caminho seguir, luta contra monstros, momentos, plataformas e principalmente pra evitar as armadilhas do jogo. Depois dele, o God of War do Play 2 e os de Play 3, o Resident Evil 4 clássico tinha bastante, Tomb Raider e até mesmo, pô, recente aqui, o Final Fantasy XVI, que foi um ponto que eu até critiquei, assim, bastante, usavam e popularizaram aqui os Quick Time Events. Hoje, eles podem ser mais raros de se ver, mas já fez e ainda faz parte de uma grande parte da história dos games. A mecânica de personalização dos personagens foi uma que trouxe uma revolução no mundo dos games. Tanto que, hoje em dia, a personalização é uma coisa ultra comum. Tão comum que a gente nem percebeu que essa mecânica mudou completamente a cara dos jogos. E essa mecânica, ela existe desde praticamente a existência dos games. Pra vocês terem uma ideia da importância da personalização, ela apareceu na primeira vez no jogo de 1980, no clássico Rogue. Claro que a personalização era bem básica na época, né? Já que a gente só podia personalizar algumas características básicas dos personagens. Mas, a mecânica surgiu dali. A nossa sorte foi que, um ano depois, saiu o Wizardy Proving Grounds of the Mad Overlord. Um jogo de RPG que permitiu os jogadores criarem e personalizar seus personagens, podendo escolher classes, atributos, habilidades e, chegou aí, a aparência. Se a gente considerar esse jogo, então, a gente pode falar que é uma mecânica que surgiu em 81 e tamo aqui hoje, em 2024, ainda utilizando ela em milhares de jogos. Não só pra personalizar os personagens, mas também armas, equipamentos, veículos e até uniformes. Os Live Service adoram utilizar disso aí, né? Essa mecânica pegou todos os jogos, desde RPGs mais brabos até os jogos de esportes. Fixando ela aqui na lista, que é uma mecânica que fez e faz história nos games até hoje. A próxima mecânica é uma indispensável para os jogos de tiro. A vida recarregável. Digo, tipo assim, que você espera um pouquinho e ela vai enchendo de volta. Cara, tu consegue imaginar um COD, um Battlefield, ou, cara, qualquer outro FPS, sem a vida recarregável? Bom, difícil imaginar esse cenário, já que essa mecânica tá presente nos games desde 1983. Sim, rapaziada, a vida recarregável apareceu em Punch Out, um jogo de boxe bem arcade, que usou essa mecânica pra deixar as lutas mais dinâmicas. Porque nessa época, todos os games usavam seus kits médicos. E correr até achar um no ringue de boxe, bom, não aparece nem nunca vai aparecer algo interessante, né? Então, essa mecânica caiu como uma luva aqui no Punch Out. Agora, nos FPS, ela só apareceu em 1992, eu tava nascendo, com o lançamento do Face Ball 2000, que era um jogo de tiro dentro de um labirinto. Joguinho bem simples, mas que já trouxe essa parada pro jogo. Tu achou que tinha sido o Halo Combat Involved que trouxe essa mecânica primeiro, né? Não, não foi ele, mas foi ele que popularizou e tornou padrão dentro dos jogos de tiro, ter essa vida recarregável. Trazendo uma fluidez e dinâmica muito maior do que ficar correndo atrás de kits médicos por aí. focando na ação pura, do começo ao fim. Ah, e aí? Tu já agradeceu hoje ao jogo Última 4, Quest of the Ava, tá? Não? Então já, pode preparar aí os seus agradecimentos, porque sem esse jogo, jogos incríveis como o Red Dead 2, Mass Effect, Fable, The Witcher 3 e Dragon Age não existiriam do jeito que conhecemos. Graças ao Última 4, que trouxe pela primeira vez um sistema de moralidade, que influenciava muito a maneira como os NPCs interagiam com você, dando muito peso a cada escolha que os jogadores tomassem ao longo do jogo. Quer matar? Bom, pode matar, mas vai existir consequências e algumas bem pesadas. Existem jogos que todo o desenvolvimento deles foi baseado nesse sistema, como o Infamous e os Prototype. Essas duas franquias tinham um sistema de moralidade que permitiam os jogadores serem heróis ou vilões dos games, tendo toda uma árvore de habilidade específica e diferente para cada karma. Você tinha que escolher muito perfeitamente suas ações quando estava querendo ser um herói, senão você se tornava um vilão em dois palitos, principalmente nos Infamous. E todos esses jogos devem essa mecânica ao Última 4, que saiu em 1985. Antes de falar qual a próxima mecânica, vou fazer uma pergunta para vocês, que é quase que retórica. Tu já viu aí o filme do Matrix, né? Óbvio que já. Você se lembra daqueles momentos de câmera lenta dos filmes que o Neo vai desviando as balas? Tá ligado, né? Não, não tem como esquecer. Esses efeitos de câmera lenta funcionaram muito bem no filme, mas foram espetaculares nos games também. Claro que eu tô falando da nossa querida mecânica do Bullet Time. Quem aí nunca jogou Max Payne e não deu um salto em câmera lenta, sentando o pipoco nos inimigos? Esse era o grande charme do jogo, que inclusive soube trabalhar perfeitamente esse efeito. Mas a franquia Max Payne não foi o primeiro game que teve essa mecânica. O primeiro jogo da história a fazer o efeito Bullet Time foi o Astro Blaster, lançado em 1981 para os fliperamas. Esse jogo era aquele típico jogo de navinhas, mas trouxe o Bullet Time pela primeira vez na história dos games. Depois, esse efeito foi aplicado em trocentos jogos, como Days Gone, Fear, Horizon Zero Dawn e Forbidden West, e até o próprio Red Dead 2 tinha um sistema parecido lá, né? Mais ou menos, com o Dead Eye. Todos esses jogos beberam da fonte ali do Astro Blaster. Só que, aqui entre nós, o jogo que mais soube usar, do jeito que a gente conhece hoje, acho que foi o Max Payne, né? Todos os jogos eram isso, e eram perfeitos graças a essas mecânicas. Vou meter uma sequência aqui de três mecânicas em uma só. Bloqueio, Parry e Esquiva. O que seria, né, do Souls-like sem essas três mecânicas? Elas são a base dos jogos desse gênero. Além de serem mecânicas presentes em quase todos os jogos que existem hoje em dia, né? Jogo de luta, tem. Jogo de ação-aventura, pô, tem também. Jogo de terror, cara, até lá tem. E se liga, jogo de futebol, tá, não tem as três, mas o bloqueio tá lá. Mas e aí, qual foi o jogo que trouxe a mecânica primeiro? Bom, a mecânica do bloqueio surgiu em Karate Champ, um jogo de luta e pioneiro do sistema de bloqueio. Que, como o próprio nome já diz, era um sistema que permitia o jogador bloquear os ataques dos inimigos. E além do bloqueio, esse mesmo jogo trouxe um sistema de esquiva. Era bem básico, mas tava lá. Tudo isso em pleno ano de 1984. Agora, o primeiro jogo que trouxe o sistema de esquiva bem complexo, de verdade, foi o Prince of Persia, lá de 89. Esse jogo tava muito à frente do seu tempo, mano. E uma das maiores provas disso é o sistema de esquiva, sendo bem parecida com o que existe hoje em dia nos games. Tendo toda uma animação pro personagem desviar dos golpes, seja qual direção esse golpe viesse. E essa mecânica entrou em 89 e nunca saiu mais. Todo jogo de combate tem esquiva de alguma forma. Já o sistema de parry é um pouco mais recente. O primeiro jogo até essa mecânica foi o Street Fighter 3, pô. O clássico aqui dos jogos de luta, que trouxe o sistema de acertar o golpe do inimigo no tempo exato. Criando uma oportunidade pra fazer o contra-ataque. Essa mecânica foi uma revolução tão grande, mas tão grande, que transcendeu os jogos de luta. Hoje a gente tem até Resident Evil 4 remake, a gente usando o parry com a faquinha sensacional. Aqui o Leon com toda essa mecânica da faca. Só que o jogo que uniu essas três mecânicas de uma maneira magistral foram eles, né? Os Souls-like e principalmente os da From Software. Eles são os que se popularizaram, essas três mecânicas agindo em conjunto. De uma forma que ficou bem marcada. Essa mecânica aqui, pra tristeza de todo gamer, tá morrendo, infelizmente. Nosso querido co-op local tá cada dia mais fora dos games. Já que todos só pensam no multiplayer ou num co-op online. Triste pensar isso, né? Já que num passado não muito distante, muitos aí estão assistindo a esse vídeo. Já juntou aquela galera pra jogar junto. Seja um Smash Bros, às vezes também um Mario Kart, um Mortal Kombat, Street Fighter, até pézinho, vai. Tinha alguns jogos, cara, que dava pra jogar de dois a história inteira. Como os X-Men Legends do Play 2, um Mortal Kombat Shaolin Monks, Ultimate Alliance ou até GTA San Andreas. Tu sabia que dava pra jogar o GTA San Andreas de dois? Não, né? Mas dava. E esses momentos inesquecíveis da nossa infância e adolescência, a gente se deve ao Pong de 1972. Todo mundo sabe que jogo é esse. Era um ping-pong do Atari e esse jogo foi o primeiro que permitiu jogar de dois competitivamente. Essa mecânica praticamente nasceu junto dos jogos e mudou a história deles pra sempre. Mas, é como eu falei. Hoje na indústria tá focando mais no multiplayer e no co-op online. Poucos jogos têm co-op local. Bons exemplos, né, são o It Takes Two, jogar de casal, né, muito show de bola, você e a sua amada. E também tem o All Way Out, da mesma empresa, né, que fez o It Takes Two. E claro, os jogos de esporte ainda permitem o co-op local, como o EA Futebol Clube e o E-Football. Pena que esses dois últimos estão perdendo muita qualidade e quase ninguém mais se junta pra passar a noite jogando com os amigos. Um grande salve vai pro Smash Bros, que sempre é legal se juntar uma galera ali e cair na porrada ou Mario Kartzinho. A próxima mecânica veio pra completamente revolucionar o jeito que a gente joga videogame hoje, já que praticamente todos os gêneros colocam ela de alguma forma, que é a árvore de habilidade. Pra vocês terem uma noção do quanto essa mecânica é super importante pros jogos, até o finado FIFA, parceiro, que hoje virou o EA Futebol Clube, tem essa mecânica. No modo carreira, mas tá lá, presente num jogo que o foco não é e nem nunca vai ser na progressão do personagem, mas é uma mecânica lendária que não podia ficar fora do jogo. Mas fala sério, né, quem aí não ama upar a personagem e ir desbloqueando novas habilidades e novos poderes? E tem jogos que até novas mecânicas incríveis de gameplay são desbloqueadas nessas árvores de habilidades. O jogo pioneiro dessa mecânica foi o Xanado Dragon Slayer 2, lá de 85. Graças a esse jogo de ação e RPG, hoje a gente pode ter árvores de habilidades tão sinistras, como de Assassin's Creed, de Diablo, de The Witcher, além de árvores de habilidades mais complexas, como o nosso querido Elden Ring. Tá, 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 não é uma árvore de habilidade e tal, mas tem a função de progredir o personagem, vai? E claro, isso inclui todos os outros jogos Souls-like também nessa parada, já que todos têm uma progressão aqui do personagem. Mecânica que só veio evoluindo e que fez e continua fazendo a história nos games. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tu se lembra como que você salvava os jogos antigamente? Tinha que achar o lendário save point, entrar nele e depois salvar. Esses saves normalmente eram distantes um do outro, então, pra não perder o progresso, todo mundo salvava em todos os save points possíveis, já que quem é da velha guarda tinha que jogar com o caderno do lado pra anotar os passwords, que eram códigos pra, se você fosse jogar de novo, você colocava aquele código exato pra aparecer na parte específica que você parou. Isso tudo mudou e mudou graças a mecânica de salvamento automático. Desde a geração do Play 3 e do 360, a vida da gente melhorou bastante com esse save automático, fala a verdade. Mas a mecânica praticamente tudo era salvo. Jogou e progrediu? Pô, salvou. Claro que existiam jogos que o momento de salvá-lo era aquele momento de sensação de alívio, como os Resident Evil clássicos ou até o Metal Gear Solid usando o rádio. Mas tudo isso mudou porque um game lá atrás, bem lá atrás mesmo, tá? Resolveu mudar essa história, o Scramble, jogo de tiro bem arcade lançado em 81, feito pela Konami, e que já tinha o save automático. Era bem diferente do que é hoje? Era. Já que hoje a gente nem mais percebe jogos salvando de tão automáticos que são esses saves. Mas, se hoje tá assim, foi porque em 81 a Konami inovou, e depois outras empresas foram evoluindo essa mecânica até ficar perfeita do jeito que é hoje. Dito isso, toma cuidado. Não é todo jogo que implementa, então a gente precisa ainda fazer aquele lendário save manual. Pô, teve algum jogo que você já jogou que não teve nenhum indício, nenhum resquíciozinho de um puzzle? Nem por mais simples que seja. E isso tem uma explicação. Os puzzles se tornaram quase que uma obrigação dentro dos jogos. Pode até não ser nenhum puzzle super complicado, pode ser aquela coisa básica como, tipo, empurrar a caixa, ou descobrir como puxar uma alavanca. Mas tá lá, presente, sendo quase uma parte do DNA dos videogames. A história dos puzzles dentro dos videogames teve três fases. A primeira fase apareceu em Space War, jogo pra lá de velho, porra, mais velho até que o Pedro. Peraí, difícil, né? Acho que isso é impossível. Foi lançado lá em 1962. O jogo obrigava os jogadores a criarem estratégias pra vencer as batalhas nas naves. E essas estratégias já eram consideradas um puzzle na época. A segunda fase aconteceu em 68, com o lançamento do The Summer Game. Um jogo de estratégia e gerenciamento de um reino, que obrigava os jogadores a criar meios de se manter os recursos, terras, colheitas e população em um bom estado. Aqui, os jogadores tinham que quebrar a cabeça mesmo. O bagulho era hard. Já a última fase era o clássico Tetris. Jogo que não tinha puzzle, porque ele era o próprio puzzle. Ele foi a principal base dos puzzles dos jogos. Depois do lançamento dele, em 84, todos os jogos começavam a colocar um puzzle aqui e ali, provando o quanto essa mecânica mudou a cara e a história dos games. Sem o puzzle, jogos como a franquia The Legend of Zelda, Portal e os próprios Resident Evils não seriam os mesmos. Todos os jogos beberam dessa fonte e dependeram muito dessa mecânica na progressão do jogo em si. Vou meter três mecânicas numa só mais uma vez. E essas aqui, tipo, virou um estilo de jogo por si só, que é a mecânica de RPG, de mundo aberto e de primeira pessoa. Tem muito jogo que une essas três, né? Essas três mecânicas foram e são muito importantes para a história dos games. Quantos jogos saem todos usando essas mecânicas? Cara, trocentos, né? Inclusive, tem um jogo que misturam as três em um só, como os Far Cry, Cyberpunk, Fallout e o nosso querido Skyrim. Esses jogos souberam misturar muito bem esses três estilos. Mas também existiram jogos que não misturam os três, misturam dois, como o Ghost of Tsushima, que misturou mundo aberto e alguns elementos de RPG. A última trilogia do Assassin's Creed, que também fez essa mescla desses dois elementos. Enquanto que Borderlands misturou mundo aberto com FPS, mais elementos de RPG. Só que, quais foram os primeiros jogos a usarem essas mecânicas? Bom, falou de mundo aberto, não tem como pensar na Rockstar, né? Já que os GTAs e o Red Dead são os maiores exemplos de jogos mundo aberto. Inclusive, o melhor mundo aberto de todos os tempos está lá no Red Dead 2, mano. Ali, velho, em questão de quão o mundo é vivo e denso, tá perfeito, cara. Mas não foi a Rockstar que trouxe essa mecânica pela primeira vez. O primeiro jogo de mundo aberto da história foi Adventure, um jogo de texto lançado em 76, que trouxe os primeiros passos da exploração em mundo aberto. Mesmo que sendo só em texto, né? Já o pai dos RPGs é o lendário Dungeons & Dragons, nosso querido D&D, lançado em 74. Mas o D&D era um jogo de mesa e não um videogame, então não dá pra gente contar. O primeiro jogo digital que usou essa mecânica do RPG foi o Dungeon, de 75, que era um jogo de texto também ultra inspirado em Dungeons & Dragons, com combate em turnos. Até o próprio Adventure também usou elementos de RPG na sua primeira gameplay, já mostrando quanto essa mecânica foi impactante e mudou a história desde o surgimento dela. Do mesmo jeito que se pensa em mundo aberto, se pensa na Rockstar, quando a gente pensa em jogos de primeira pessoa, a gente vai se lembrar de Doom, Wolfenstein, Quake, que muitos consideram os jogos pais do FPS. Porém, eles não são primeiros não. Foram os que popularizaram a mecânica, mas não foram os pais. O pai dos jogos de primeira pessoa se chama Spacin. É quase que um espacinho, né? Jogo lançado em 74, com a perspectiva em primeira pessoa, onde jogadores navegam em naves pelo espaço, vendo tudo em primeira pessoa. Já o primeiro FPS foi o Maze War, que também foi lançado em 74 e é considerado o pai, sei lá, o avô, o bisavô, o Peter, e o criador dessa mecânica que tá presente nos games até hoje. Essa última mecânica, cara, é a mais simples e mais lendária. Aquilo do mundo dos games. Rapaziada, eu tô falando aqui da mecânica de pular. Essa ação simples se transformou numa mecânica fundamental da história dos jogos. E é uma ideia tão dentro da cultura dos games que a gente chega a estranhar quando o personagem não pula, independente do gênero do game. Tipo, o God of War de 2018, né? Que geral estranhou o Kratos não tendo um comando pra pular. Tá, ele pulava no jogo, mas não era... Ele não pulava em combate, como nos outros jogos da franquia, sabe? A ideia de apertar um botão pra pular só veio com o arcade Basketball. Um jogo de... Basquete, como o próprio nome sugere, né? Lançado em 78. Ele foi o primeiro a mostrar os personagens pulando. No jogo, o pulo era uma das únicas paradas que você conseguia fazer. Além de jogar a bola na cesta ou pelo menos tentar, né? O pulo foi outra mecânica que definiu os gêneros inteiros, como os games de plataforma e de ação. Sem falar que o pulo foi o primeiro passo pra existir em cenários mais verticais. Coisa muito importante pro desenvolvimento do design de fases. Parece uma coisa boba, mas quando a gente vai voltando e a gente vê o quão impactante ela pode ser, né? Uma mecânica, ela parece simples, principalmente na atuação geral. Mas essa mecânica simples não só mudou a história dos games, como também criou um dos maiores ícones da história desse. Se essa mecânica é, não seria ele, a gente não veria o Super Mario. Jogo que fez parte da história dos videogames e da história de muitos gamers também, pra não falar de todo mundo, né? Mas quem um dia jogou videogame sabe a importância e o peso do Super Mario pra indústria dos games. E sem essa simples ação de pular, esse marco da história não existiria. Não é à toa que a gente sempre que vê uma artwork do Mario, ele tá lá fazendo o quê? Um pulo. Quer uma mecânica mais simples que essa? E que definiu e mudou a história pra sempre? Cara, não tem. Então é isso, meus queridos. Essas foram as mecânicas que a gente mais achou que revolucionou a indústria dos games, criou novos gêneros. Mas é claro, estendo aí pra você completar a lista nos comentários, fala uma parada que você não consegue mais ver jogando sem ter aí. E, é claro, se curtiu aqui o vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve aqui no Nerd Games pra ver mais listas maneirassas igual essas. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até mais e tchau, tchau.